Meu nome é Uira, moro em Manaus. Sou artista visual, bióloga e arte educadora indígena. Desde criança eu brinco com folhas, galhos, sementes, flores, ossos. Desde que eu lembre, é a brincadeira que eu mais amo, desde sempre. Falar de arte e natureza pra mim é falar de vida. E é exatamente vida o que conta o meu trabalho. Histórias, geralmente não humanas, mas também humanas. Falo, a partir do meu trabalho em arte, sobre naturezas diversas. E também essas naturezas criadas, essas naturezas duvidosas, cruéis, hipócritas. Gosto, na minha vida, de, mesmo sem querer, viver esses dois processos de arte e natureza no dia a dia. Quando cultivo a terra, quando cultivo plantas, quando com elas aprendo, quando preparo um peixe, uma comida. Eu gosto de estar por aí, como árvore, se movendo. Pra mim, lembrar e lembrar os outros, que os nossos corpos, eles são matéria viva. E com esse corpo, com essa forma, com essas formas, demarcar outras formas. Demarcar outras presenças e também as ausências. E aí A CIDADE NO BRASIL